Nesse vídeo eu quero conversar com você que tem filhos, especialmente filhos pequenos, assim como eu tenho, o Heitor está com 4 anos agora, e é uma coisa que eu particularmente considero isso bem importante, e eu acredito que quem está me ouvindo aqui, a grande maioria não vai ter essa dificuldade, mas para muitas pessoas, se for falar sobre isso, programar a mente do seu filho para enriquecer, o que algumas pessoas vão falar? Não, mas o dinheiro não é tudo, você precisa da educação, você precisa não sei o que, é óbvio, mas eu não falo sobre isso, então sobre isso você vai aprender com outras pessoas, eu falo aqui especificamente da questão financeira, e eu acredito que ensinar o filho corretamente sobre esse assunto eu acho de extrema importância, então vamos lá, vamos usar de novo aqui o livro Os Segredos da Mente Milionária, vamos ver alguns textos aqui, a gente vai conversando em cima disso, página 25, se você tiver o livro aí, depois você pode conferir, olha só, o modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação de seus pensamentos, dos sentimentos e das suas ações em questões de dinheiro, como se forma então o modelo de dinheiro? A resposta é simples, ele se constitui fundamentalmente da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Então assim, é quase 100% isso, tá? Se você teve uma infância pobre, e mais do que uma infância pobre, se você, né? Aqui depois eu vou falar como que é formada, exatamente isso. Mas dependendo do que você ouviu, você vai ser aquilo, tá? A não ser que você faça um trabalho para ter essa mudança, especialmente quando criança. E aqui cita como que isso acontece, né? Até antes disso, eu falo aqui, olha, quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos, né? Mas como que isso acontece, ó? Basicamente de três formas, tá? Como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de três maneiras principais. Primeiro, programação verbal, ou seja, o que que você ouvia quando era criança? Aí pensa nesse sentido, o que você ouvia sobre dinheiro quando era criança? Você ouvia, não temos dinheiro? Às vezes você queria comprar alguma coisa, você queria um iogurte no supermercado, você queria alguma coisa? Não, nós não temos dinheiro para isso. O que você ouvia? Segunda coisa, o exemplo, ou seja, o que você via quando era criança? O que você via? O que você via os seus pais ou as pessoas que você foi criado fazendo com relação ao dinheiro? E terceira coisa, episódios específicos. Que experiências você teve quando era criança? Então, será que, por exemplo, você teve experiência de... Vou falar uma coisa aqui, né? Cortaram a luz da sua casa, né? Já passou por isso? Algumas pessoas já passou, né? Pô, é uma coisa que fica, né? É uma coisa emocionalmente muito chata isso, né? É uma experiência. É uma coisa que, pô, agora eu vou ter que tomar banho sem, né? Não vai dar para tomar banho no chuveiro com água quente. É uma experiência que às vezes fica, né? Então, por que que eu estou comentando isso daqui? Estou dizendo, muitos de nós já passaram por isso, né? E eu sempre falo, né? Os nossos pais ou pessoas que foram criadas, na maioria das vezes, são vítimas disso também, né? Então, é uma coisa que aconteceu porque eles também não sabiam dessa programação mental. Então, se isso aconteceu com você, não os culpe, tá? Agora, você sabendo disso, aí você tem uma responsabilidade grande com relação aos seus filhos, né? Da mesma forma que foi criada a sua programação mental, é a forma como é criada as dele. Então, o que que você fala? Primeira coisa, programação verbal, né? O que você ouvia? Então, o que que o seu filho ouve sobre dinheiro? Você fala com ele que não vai comprar algo porque não tem dinheiro? E é claro, não estou falando que você deva comprar tudo, deva dar tudo, né? Porque criança quer tudo o tempo inteiro, né? Meu filho vou com ele no seu mercado, na padaria e fala, ó, pai, você está esquecendo do presente toda vez, né? Falou, é presente toda vez, né? Então, não é isso, não é isso. Mas o que que você fala, né? Pode simplesmente falar, filho, ó, hoje não. Hoje não. Por quê? Por que não? Ou alguma outra explicação que você quer dar. Nunca não temos dinheiro, tá? O exemplo. Então, o que que seu filho vê você fazendo? Será que seu filho vê você lá com as contas e, nossa, desesperado, o que que eu vou fazer esse mês, não sei o quê. Será que ele vê isso? E episódios específicos, né? Será que ele tem algumas experiências? Por exemplo, né? Nessa questão aqui, tem uma coisa que, assim, olha, às vezes a gente não percebe, tá? Eu lembro que meu filho, às vezes ele ia, por exemplo, ele tomava, queria tomar iogurte, né? Ele queria tomar dois. Eu não deixava. Olha só que louco, era por uma programação, não era porque eu não queria que ele tomasse, porque é algum pensamento de escassez, olha que loucura. Tipo assim, não, toma só um de cada vez. Vê se faz sentido isso. Não faz o menor sentido. Então, às vezes é coisa que fica mesmo, né? Até que viram achar e falam, não, peraí, gente. Por que disso, né? Ok, se for uma questão, ah, eu não quero que meu filho coma tantas coisas, mas avalie se você tem isso também, né? Ah, não, só pode ser um, só pode tomar um. Muitas das vezes, isso tá relacionado a um pensamento de escassez, né? De, não, vamos um só aqui pra sobrar pra depois, né? E eu vou falar assim, olha, eu particularmente, tá? Eu falo isso com, com, né? Com pessoas que eu tenho afinidade e falo aqui no canal porque, né? Se você abriu esse vídeo aqui, é por, você quis, você tem interesse nesse assunto. Algumas pessoas falam assim, olha, Fabrício, mas você não pensa, sei lá, você não tem medo do seu filho fique... Fala de várias coisas, né? Pra quem acha que quem é rico é o mal da história, né? Ou é orgulhoso, ou é isso, ou aquilo. Por quê? Porque eu não falo nada, eu falo com ele assim, olha, filho, ele fala, tem isso? Por exemplo, ele fala, filho, ele fala, pai, tem orgulhoso? Eu falo com ele assim, filho, tem e sempre vai ter. Tem e sempre vai ter. Pra quem ouve isso de fora, pode achar um abuso, mas eu vou continuar fazendo exatamente dessa forma, porque eu quero colocar isso na cabeça dele, de não existir a possibilidade de falta. Eu quero que ele pense isso. Ah, mas talvez ele não vai pensar que a vida é fácil demais? Eu sempre falo, eu prefiro ajustar ele depois no que diz respeito a facilidade do que a dificuldade. Ou seja, eu prefiro que ele pense que a coisa é muito fácil e depois fala, ó, é fácil, é simples, mas você precisa fazer isso e isso, do que ele aprender que é difícil e depois mudar. É mais difícil isso, tá? Então, particularmente é o que eu faço. Tem algo que você faz aí com relação aos seus filhos, né? Compartilha aqui pra gente saber, vai ser bem interessante saber se você faz algo desse tipo. E leva isso em conta, tá? Eu acredito muito que a questão financeira vai muito além da questão financeira, tá? Às vezes, um casamento pode não dar certo por uma questão financeira, por dificuldade financeira. Às vezes, a pessoa pode ter ansiedade por dificuldade financeira. Então, vai muito além de ter dinheiro, de morar numa casa boa e tudo mais. Vai muito além disso. E eu quero que o meu filho tenha isso. Tenho certeza que você que tem filhos deseja isso também, não é? Bom, esse é o vídeo de hoje. Lembrando, aqui abaixo tem um link da reprogramação de Strava e Sua Prosperidade. Caso você queira, você pode usar os seus filhos, pode ouvir também. Você pode, por exemplo, colocar um celular próximo ali antes dele dormir. Isso pode acontecer, tá? Clica aqui pra você conhecer e adquirir se tiver ainda no valor especial, faça a sua inscrição. Se não tiver ainda, o valor que vai estar lá, tenho certeza que ainda vale a pena. Beleza? É isso. Forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo.